Não Desanime, por Chico Xavier Quando você se observa à beira do desânimo, acelere o passo para frente, proibindo-se de parar. Ore pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Leia uma página edificante, que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva das ideias. Tente contato com pessoas cuja conversão melhore o clima espiritual. Procure um ambiente no qual seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos. Preste um favor, especialmente aquele favor que você vem adiando. Visite o enfermo, buscando o reconforto daquele que passa por um momento de dificuldades. Às vezes maiores que as suas. Guarde a convicção que todos estamos caminhando para diante, através dos problemas e lutas.